Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu já vou falar o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu já vou falar o esquema qual é Minha mulher respeita minha irmã sopa A rapariga é tchê 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 Minha mulher respeita minha irmã sopa A rapariga é tchê 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 É rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga É pra tocar nos paredões Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu já vou falar o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu já vou falar o esquema qual é Minha mulher respeita minha irmã sopa A rapariga é tchê 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 Música